Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Uma camacuense está entre os contemplados no mais recente sorteio da Nota Fiscal Gaúcha. O vencedor do prêmio principal do sorteio de setembro do programa Nota Fiscal Gaúcha é residente de Porto Alegre. Concorrendo entre mais de 12 milhões de bilhetes, ela levará o prêmio de 100 mil após ter contemplado na rodada realizada na cidade de Coronel Picaco. A moradora de Camacuã, Cíntia Duarte Aires, está entre as ganhadoras do sorteio. Estudantes da rede pública receberão livros de literatura em 2019, além do material didático de acordo com o novo formato do Programa Nacional do Livro e do Material Didático Literário. A escolha das obras pelas escolas credenciadas teve início no último dia 25 e irá até o dia 8 de outubro. E em 1 de outubro é comemorado o Dia Internacional das Pessoas Idosas, data voltada à valorização daquelas que representam a maturidade e experiência. Em TAPs estão previstas atividades como a caminhada do mês do idoso às 14 horas do dia 4 de outubro, com saída na Praça Rui Barbosa. Mais informações e o cronograma completo das atividades podem ser obtidas pelo telefone 5136716492 ou no site www.sescrs.com.br.camacuã e na página facebook.com.br.sesc.camacuã. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.